Uma onça tá predando o leão, cara! Olha aí, meu irmão, tem uma onça predando uma leoa, cara! Você tá vendo? Inacreditável, meu irmão! Subjugou uma leoa, cara! Ué, não, pera! Soltou! Soltou a leoa, cara! Tem uma coisa... Tá dando lambidas de beijinho na leoa? Tá dando lambidas de beijinho numa leoa uma onça, velho? Isso não vai dar certo, hein, cara! Bom, isso pode resultar num jagleão, que é a mistura, né, do leão com a onça. No caso aí, uma onça macho e uma leoa. É do perfil Safaris Mini. E o nome parece que é Tenk e Binta. Amigos inseparáveis. Mas isso pode acabar gerando um jagleão, que é um híbrido de leão com onça, cara! Olha que doideira, meu irmão! Você não tá acreditando, não? Então, pera, que eu vou chamar o biólogo mais confiável da internet pra você... pra te explicar aqui, cara! Esse biólogo que não trabalha com fake news, ele só trabalha com a verdade, meu irmão! Pode ter certeza disso! Biólogo Henrique, explica aí! Esse aqui é o jagleão, o cruzamento... Tá, esse sou eu mesmo, só que quando eu tava careca. Agora eu tô com cabelo. Tô tirando onda, né? Ó, alô Clínica Wellness! É nóis, hein? Ó, o cruzamento do leão com uma onça, cara! Pô, cara, eu tô trazendo aqui pra você de primeira mão. Igual aqui você não tem, cara! É só nesse canal. Meu irmão, isso aqui é o resultado do cruzamento de um leão com uma onça. Ou o jagleão, que na verdade foi o contrário, né? Foi um jaguar que cruzou com uma onça. Um jaguar melânico, que é o Diablo, cruzou com uma leoa, que é a Lola. E aí nasceu o twist, que é esse aí, e o outro, que é a jarrasa. Olha só, um nasceu melânico, puxando o pai, e o outro nasceu, assim, mais claro, puxando a mãe, que é uma leoa. Caraca, maneiro pra caraca, né não, velho? Tu sabia que existia o jagleão? Pois é, existem vários híbridos aí, só que óbvio, né? Aí, ó, no caso de arrasa. Só que, nesse caso, você teve o leão, que foi levado lá pro Canadá, e um jaguar, e lá a Lola e o Diablo lindem separaram-se, e acabou resultando nesse filhote lindos aí. Eu acredito até, se eu não me engano, o twist até morreu, tá? Teria um tempo aí, se depois alguém souber aí me confirma. Mas, o fato que isso não ocorre na natureza, óbvio, motivo é óbvio, né? Você não tem, por exemplo, leão aqui nas Américas, tá? Então, o jaguar você tem, desde a América do Sul até parte da América do Norte. O México ali, quase chegando nos Estados Unidos e tal, mas também não tem no Canadá. Bom, foi levado pra lá, e eles ficaram juntos, o amor inseparável acabou nascendo esses dois maravilhosos aí. Eu sei que vai ter gente que vai me perguntar assim, pô, Henrique, mas por que que é o macho de um e a fêmea do outro? Bom, quando a gente vai fazer esse tipo de cruzamento, pra garantia das fêmeas, a gente geralmente prefere que a fêmea seja da espécie maior. Isso porque vai ter complicação no parto, veja. Você tem um leão que vai cruzar com uma onça fêmea, você pode acabar tendo problema pra aquela onça, problema no parto. Mas aquilo ali não foi induzido, tá bom? Mesmo assim, parece que eles ficavam juntos o tempo inteiro, eram criados juntos, e aí, cara, acabou acontecendo, tá? Não foi induzido colocar um jaguar macho e uma leoa pra ter híbrido. Não foi esse o caso. Aconteceu. Mas, quando a gente vai induzir, geralmente tem essa preocupação. Isso quando a gente tá falando com pessoas sérias, porque a maioria, meu irmão, não quer saber. Bota pra cruzar mesmo, que se dane, não importa se a fêmea vai morrer ou não, ele quer o resultado. É assim que funciona. Você tá achando que não é? É assim que funciona esse lance aí, em muitas vezes, tá? Aí você vai me perguntar, pô, mas e o ligre, que é o cruzamento do leão com o tigre? Muito ligre. Também o leão macho e a tigresa fêmea. É por esse motivo? Bom, olha, existe como você cruzar o tigre com a leoa, tá? Só que tem um detalhe. Como a tigresa, ela não tem o gene que segura o crescimento, né, e o leão também não, o leão macho, e a leoa tem, então você cruzando o leão macho com a tigresa fêmea, significa que o híbrido vai ser muito maior do que o leão e do que o tigre. Tu entendeu essa parada? Mas poderia ser o contrário. Você poderia botar pra cruzar o tigre e a leoa, só que ele não seria tão grande assim. Então, por isso, foi preferido dessa maneira. E outra coisa, o tigre realmente é maior do que o leão. Então, poderia também ter complicação no parto, mas não é impeditivo de fazer os dois cruzamentos, tá? Tanto de leoa com o tigre, quanto o tigre e a leoa, quanto o leão com a tigresa. Show de bola? Pegaram? Agora, e o jagleão? E o jagleão? Tu já tinha ouvido falar de jagleão, cara? Olha que legal. Jagleão. Jaguar com leão. Por isso que o nome é jagleão ou jagleão. Jagleão. Jagleão em inglês. Legal pra caraca, né? Tu conhecia isso? Eu fiquei melhor de cabelo, sem cabelo, hein? Bota aí. Eu acho que com cabelo tá melhor. E aí? Esse cara explica bem pra caramba, né? Reporou também na tatuagem? Que era pintado e agora é tatuagem? O que você achou disso tudo? Conhecia o híbrido? Cabelo do biólogo ou a tatuagem do biólogo? Fala aí pra mim. E aí? Obrigado.